Edilson Alves, a voz do povo. Meus amigos, é impressionante observarmos esse ano de 2020, mesmo com pandemia, com Fique em Casa, uma série de cuidados que nós fomos forçados pela nossa consciência e forçados pelas autoridades através de decretos, de leis, para que a gente pudesse ficar em isolamento. Mesmo assim, o assunto que rola é a eleição, a eleição municipal deste ano. E observamos nas redes sociais, nos outros veículos de comunicação tradicional, a loucura ocorre, corre pelas candidaturas de prefeito e vereadores. A de prefeito, está uma loucura. Quer quem esteja no poder, não quer soltar. E quem está fora, quer entrar ou às vezes retornar, porque já foi prefeito. Nós estamos acompanhando uma verdadeira confusão entre os prefeitos do Brasil. Aqui mesmo, no Ceará, vamos falar de prefeitos que ficaram doentes, foram para a UTI, ou seja, entubados na UTI, sem comunicação, mesmo assim, não largou o cargo de prefeito. Ficou comandando, ora pelo secretário, ora pelo filho, ora por alguém que se diz comandante daquela prefeitura. E o prefeito incomunicável, internado em hospitais. Tudo para não largar o osso. Outras, chegando ao cúmulo de assassinato. A briga tanta pelo poder, é um caso específico aqui no Ceará, e nós temos já prefeito, vice-prefeito, presos, pessoas ex-prefeitas, também envolvidas em crimes, dos próprios prefeitos, para que o vice assuma. Isso é uma briga interminável. Temos já 10, 11 pessoas presas por assassinato de prefeitos aqui no Ceará. Isso não pode continuar dessa maneira. Primeiro, a população tem que se conscientizar que temos que eleger aqueles que realmente podem modificar o status quo daquela sociedade que vivemos. Que status quo é esse? Tirar os municípios pobres da situação de não ter água encanada, de não ter um saneamento básico, de não ter o mínimo necessário para que as famílias possam sobreviver. qual é o prefeito que é candidato esse ano, que já apresentou sua plataforma de governo? Bota num papel, manda rodar numa gráfica, distribui para a população. Eu, João, fulano de tal, sou candidato e se vocês me elegerem, vou fazer isso. Escreve para ficar um compromisso, para que a população possa guardar aquele papel e cobrar, se ele foi eleito, depois as promessas que ele fez. Não tem. Você não vê. É só eu vou ser candidato, compra apoio de João, de Maria, do vereador A, do vereador B, mas ninguém vê uma plataforma de desenvolvimento para o município que ele está querendo ser prefeito. A ganância pela caneta é enorme, mas nós não vemos um trabalho didático, organizado, que possa convencer a população de votar naquele candidato. Lamentavelmente. Vamos parar com essa confusão de briga pelo poder. Se unem, estão juntos, quando se elege, briga logo o prefeito com o vice e vice-versa. O vice briga com o prefeito, apartem o partido, brigam, e daí sai, como eu já falei no início, inclusive assassinato de prefeitos, que é o caso aqui do Ceará. Meus amigos, nós temos que partir do cidadão a vontade de mudar. A vontade de mudar não é só de nome de pessoas, não. A vontade de nome de mudar de procedimentos, mudar a maneira de se administrar o município, usando método científico, usando verdade, transparência acima de tudo, para que não haja os desvios de verbas públicas tão comuns no nosso país. A eleição está chegando, vamos nos organizar para aprendermos definitivamente votar, tanto para vereador como para prefeito. Precisamos de cautela, não vamos nos envolver com agrados, com benefícios passageiros, aquela velha tática ainda da dentadura, ainda tem isso, acredite. dos 50 reais para votar em João ou Maria. Vamos nos conscientizar, porque tudo tem um preço. Se você praticar coisa errada, vai ter que pagar pelo erro que você cometeu. Juízo, preste atenção, vamos ver o que o cidadão está fazendo pelo município, para que você possa reeleger ou eleger ele pela primeira vez. Tá bom? Consciência e muita responsabilidade, é isso que a gente pede a todo cidadão, a toda cidadã. Forte abraço, não esqueça de se inscrever no nosso canal, TV Calcaia. Vai lá, inscreva-se, marque as notificações para você receber os vídeos novos quando sair, vai automaticamente para o seu celular, para o seu computador e se necessário for, se você gostar do vídeo, do comentário, dê um like para que a gente possa bombar na internet. Forte abraço, até a próxima oportunidade.